Como é que é, motherfuckers? Eu sou o Vitor, nós somos Três Comandos, e hoje decidi fazer um videozinho para vos falar do ICY, ou Aichi, como vocês quiserem dizer. Um jogo que está na Steam, que custa apenas 12€, que eu decidi comprar e passar o todo. E posso vos dizer que o jogo vale bem os 12€. Basicamente é um jogo em 2D. Vocês vão estar a ver no fundo trailers, etc, porque eu perdi, infelizmente perdi as gravações que fiz, as múltiplas gravações que fiz durante o jogo, para vocês verem um bocado a gameplay, mas pelos trailers vocês conseguem ter uma ideia. Basicamente o jogo é 2D, malucos, e é um jogo hack and slash, onde vocês fazem aquelas combos, light attack, heavy attack. A diferença é que vocês têm sempre um narrador do género do jogo Stanley Parable, muitos de vocês conhecem, em que ele vai narrando a história à medida que vocês vão passando o jogo. Só que será que vocês querem fazer o que ele diz? Será que decidem fazer o que vos apetece? Ou não fazer nada das duas? E o jogo, basicamente, o narrador, não é o que eu te explicar, o narrador molda-se às vossas escolhas. Se ele diz que vocês irem para a direita e vocês terem não ir, ele vai ficar chateado por vocês não irem. Ele vai perguntar porque é que não estão a fazer o que ele diz, e se vocês forem, aí a história terá outro desenrolar. O senão deste jogo, malucos, é que o jogo é muito curto, muito, muito curto. Uma a três horas a passar, dependendo do vosso skill level, se são bons neste tipo de jogos ou não. Um jogo é muito curtinho, é esse o único senão. Se bem que o jogo tem diversos finais, tem múltiplas maneiras de fazer as coisas, podem sempre voltar atrás e tomar uma decisão que não tenham feito, tentar fazer tudo o que ele diz, a ver qual é o final que vão ter, e depois também tem um verdadeiro final, que claro que não vos vou dizer como é que vocês conseguem atingi-lo. O jogo tem grande, grande banda sonora também, malucos. Eu vou tentar pôr um bocadinho aqui de música a dar de fundo, só para vocês verem o estilo, muito cyberpunk, muito futurista, sci-fi, estão a ver, e é muito fantástico o som. Música 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 Quanto a reviews na Steam, tanto as recentes como as reviews no geral estão muito positivas, o que é muito bom porque temos recentes 1402 análises e no geral 8435 análises neste momento. Estão todas muito positivas, quer dizer que a comunidade está a apoiar o jogo, é muita gente que está a dar uma boa nota a este jogo. Informação extra que eu não dei no início do vídeo, é que o jogo foi lançado a 17 de novembro de 2016 e foi feito por uma empresa que tem o melhor nome de sempre. Shanghai Phantablade Network Technology, editado pela XD Network Inc. XD parecendo que faz um fucking smile, mas pronto, malucos. E o que vos faço a um bocadinho deste jogo? Este vídeo deve ser curtíssimo, curtíssimo, porque também não quero estar aqui a repetir os trailers, etc. para se vocês forem fãs deste tipo de jogos, de hack'n slash, beat'em up, whatever, comprem este jogo. Vai valer a pena, se calhar até esperem por uma promoção para conseguir comprar-la menos de 12€, porque o jogo é tão curtinho que se calhar 12€ vocês podem ficar a pensar, ah, poder-te agar-se noutra coisa. Mas como tem aquele replay value e vocês podem ouvir as diferentes conversas do narrador, há uma coisa importante, malucos. O narrador é só em chinês. Eu sei, eu sei, é uma bosta. Mas ele não é mal de todo, e vocês têm sempre as legendas em inglês para ler, por isso... O meu cão morreu. Por isso, se aguentarem o narrador noutra língua, aconselho-vos a jogar este jogo ICY. E pessoal, não se cabem aqui neste videozinho pequenino. Eu sou o Vitor, nós somos os 3 Comandos, e obrigado por estarem aqui comigo, motherfuckers. Adeus. 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 Adeus.